Não sabe onde comprar suas action figures, seus itens de colecionáveis? Tá aqui uma dica que é na Amazonite Story, Cavaleiros, Odíquo, DC Comics, Dragon Ball, Fugo, Pop, Marvel, Miniaturas, Minicur, Olympus... Tudo isso você vai encontrar na Amazonite Stories, Clothmyth, SH Figures, tudo tem lá pra você que quer começar a colecionar. Então já sabe, na Amazonite Stories você vai encontrar todos os itens colecionáveis que você deseja. Link na descrição. Vou falar sobre o set de Asgard que pode aparecer na Tamashimation 2024. Me pediram muito pra eu fazer um vídeo separado dos Asgardianos porque é uma coleção, é um set que a galera tá querendo muito fechar logo, acabar logo, mandar e lançar logo esses dois que tão faltando aí e pronto. Mas me pediram pra eu fazer o vídeo, agradecer aí ao Osmar que conversou comigo, mano faz um vídeo do set de Asgard separado e tal, vai ficar legal você falar deles aqui agora. Deixe seu like se você for realizações assim e bora pro vídeo. O set de Asgard começou no finalzinho de 2019, iniciando ali com o Seagre Filho de Dube, a estrela alfa, sendo o primeiro Clothmyth ali do set de Asgard a aparecer. Sendo que ele já tinha aparecido como protótipo em 2016, certo? Na Tamashim World Tour. E depois ele foi aparecendo mais, depois ele deu uma sumida, apareceu na Tamashim World Tour, se não me engano, de 2018 também, junto ali com Poseidon. Bom, e depois ele acabou tendo o seu anúncio oficial em 2019, com o lançamento em dezembro de 2019, muita gente recebeu ele só em janeiro, outros não acabaram demorando pra receber devido à pandemia, certo? E teve, essa figura teve um grande sucesso, porque o Siegfried, se não me engano, eu acho que eu paguei uns 500 e poucos reais nele, na época era muito bom colecionar, né? Hoje tá difícil. Acho que, na época também a gente falava que era difícil, né? Mas quando a gente relembra assim, pô, era melhor. Mas, na época, quando ele lançou, o preço dele disparou, ele se tornou uma figura rara e cara no mercado, talvez até por conta da pandemia acabou ajudando um pouco na questão do preço dele. Mas ele, assim que ele lançou, o preço dele disparou, eu vi anúncios de mil, mil duzentos reais. Depois a Badaia anunciou, pra maio de 2020, Hagen de Merak, Santo Clófio Miffy X, o segundo guerreiro de Deus aí, houve algumas críticas a respeito dele, sobre a questão das costas estarem muito grossas, muito largas, muito fortes, ele malhou muita perna ali durante o anúncio oficial, até o lançamento. Mas também se tornou uma figura muito bonita e acabou sendo uma figura muito fácil de achar. Eu acho que, também devido à questão da pandemia, tinha muito estoque e quando foi liberado, sobrou muita coisa, muita gente pegou na promoção, pagou barato e tudo. E aí ele acabou ficando, assim, encalhado por um bom tempo. Porém, hoje, junto com o set, é uma das figuras mais raras do set de Asgard, tá? Você consegue encontrar, mas um preço bem elevado, cerca de mil e quinhentos reais. É uma figura que você comprava por seiscentos, setecentos, contas, até quatrocentos e cinquenta nas promoções aqui do Brasil. Depois, no mesmo ano, em 2020, tivemos o Tido de Mizar, a Estrela Zeta. Para mim, houve uma grande crítica em questão das cores. Eu acho que poderiam ter escurecido um pouco mais a cor do tom de verde ali, mas nada que deixe a figura feia. Para mim, é uma figura muito bonita e muito perfeita. Também se tornou uma figura cara no mercado. Hoje, você acha, por volta de mil e duzentos, aí já está na faixa de preço que os cofimips são hoje, né? Mas, comparando ao lançamento, foi setecentos e trinta, teve corte também e tal. Então, foi uma figura que hoje também está um pouco mais cara comparada ao lançamento, certo? Em 2021, ficamos assim... Tivemos ali em 2021, Alberich de Magris. A Estrela Delta foi, de fato, anunciado ali em 2021 e lançado. Se não me engano, ele foi lançado em setembro. Se não me engano, em 2021, Alberich foi anunciado e lançado, se não me engano, entre setembro e novembro. E no mesmo ano, tivemos o reestog do Siegfried Dube, né? E hoje, está uma figura bem tranquila de pegar. Não é uma figura cara, igual era na época. Mas o Hagen ainda é uma figura bastante cara. Então, o Alberich... E o Alberich, por aqui, parece uma das figuras mais bonitas, mais bem trabalhadas que a Badai fez para o set de Asgard. E é uma figura muito fácil de achar. Uma figura que eu achava que ela iria vender mais. Acabou ficando encalhada e até hoje você consegue achar muito... Abaixo dos mil reais você consegue achar ele com muita facilidade. Depois tivemos, no mesmo ano, um anúncio, em 2021, anúncio, tá? Do Bado de Alcor. Aí a galera já começou a criticar muito o Bado. Ah, porque tá a mesma coisa, tá não sei o quê. Vou pegar o Alternativo, o Alternativo tá bonito. Bado de Alcor foi lançado em 2022, em março do ano de 2022. E quem comprou e pegou achou a figura incrível, linda, perfeita. Até quem tinha o Alternativo acabou se desfazendo dele. Eu vi vídeos, reviews de gringos pegando o Bado Alternativo e jogando no lixo. Não precisava pra tanto, né? Mas muita gente que comprou o Bado Bandai adorou, achou a figura muito bonita. De fato é, as faces são, sim, diferentes da versão do Shido, né? As expressões sociais de ambos são distintas, certo? E ali a gente teve aquela pausa, né? Em 2022 ali já tivemos só o Bado, não tivemos nada. Aí no finalzinho do ano de 2022 tivemos a Tamashinations. E aí tivemos o anúncio oficial do Thor D-Facta. Que aí a galera ficou louca, né? A tela é uma daquela figura gigantesca que foi anunciado para junho de 2023. Aí também foi aquela figura que a galera criticou um pouco a questão das cores e tal. Mas quem pegou viu que é uma peça muito bonita e é uma peça gigantesca, é incrível, né? Depois teve até as versões alternativas. Eu não sei se a galera curtiu muito, mas acho que foram versões que tiveram muitos problemas na questão de encaixe das peças e tal. Ou seja, ano passado e a galera já... Pô, cadê o anúncio? Não tem nada. Ah, acabou esquecer o... Não. Tivemos a Hilo também em maio de 2023. E o da Revive 1.0 que mescla bem com o set de Asgard 7X. Beleza? E depois... Passado já tem um ano já. Não tivemos mais nenhum anúncio. Não foi mostrado absolutamente mais nada. E durante as feiras que foram apresentando, desde 2021, tivemos o Sayodin que foi aparecendo ali aos pouquinhos. A Hilo também foi aparecendo junto, mas o Sayodin teve um certo destaque. Tava a face bonita, os cabelos. Ela ficou muito bem feita, né? Vamos esperar o próximo anúncio aí. Eu acredito que ano que vem possamos sim ter o set de Asgard, Santos of MythX aí. Não digo finalizada. Eu acho que ainda demora uns dois, três anos ainda. Mas depois eu vou falar sobre a estratégia de vendas da Bandai aí, que já venho acompanhando aí e já tô vendo como é que ela tá fazendo já. Já tem um bom tempo. E ela já faz isso com vários sets. Certo? Mas eu acredito sim que o set de Asgard possa aparecer, ou vai aparecer ele completo. O Sayodin novamente, o Mime e o Fenrir devem aparecer ali, no cantinho. Eu, cara, vou chutar até uma freia ali. Eu acho que a Bandai possa até mostrar uma freia, né? Plane. Eu acho que se ela fizer isso, ela vende bem. E se ela lançar uma freia plain? Olha só. Com extras. Presta atenção. A freia 1.0. Não precisa lançar a freia X. A diferença da Atena X pra Hilda é só questão do tamanho. O corpo é praticamente o mesmo. Só a questão do abdômen que é diferente devido a peça... A Atena tem uma peça ali que encaixa na cintura, né? E a cintura parece que ela tirou dois costelos. Mas eu prefiro muito mais o corpo da Hilda Revive, é muito mais bonito, né? Mas tá. Então se a Bandai lançar uma freia, ela tem que adicionar extras. DLCs pras figuras. Por exemplo, pro Hagen de Mera, que são as faces diferentes, né? Faces mais agressivas do personagem. Até umas faces pro Yoga, né? Pro confronto deles ali. E faces também até pra Hilda Revive. Faces dela versão maligna e faces dela também versão boazinhas. Isso tá contando uma coisa ou outra ali. Uns extras a mais ali pra chamar a atenção pra venda da figure, né? Como a Pandora vai vir as faces do Shun Hades. Por que que não pode vir a freia com faces ali pra Hilda? Ou até mesmo pro Hagen ou pro Yoga, beleza? Então eu acredito que na Tamashination 2024 possa sim estar aparecendo ali o set de Asgard completo. A freia é só um devaneio que eu tive aqui. Mas seria interessante se ela mostrasse. Mas eu estou dizendo mais que possa aparecer ali o Mime e o Fenrir e possamos ter um anúncio de um desses dois. Aí eu vou chutar o Fenrir que eu tô falando sempre que é o Fenrir. Mas eu vou chutar o Fenrir aí. Talvez um dos próximos anúncios aí. E eu acredito que possamos ter um anúncio aí. Possivelmente na Tamashin. Já que agora o mês tá terminando. Posso dizer que queremos ter um anúncio aí na Tamashination do próximo Fenrir de Aliote. Espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Deixe seu like, se inscreva no canal se você não está inscrito. Se você quer pedir vídeos igual o Osmar fez aí, é só comentar aqui. Bruno, fala sobre o set tal, fala sobre a figura tal. Se quiser que eu fale de algum item alternativo, pode falar. Lembrando que eu não tenho a figura em mãos. Alguns alternativos eu não peguei porque eu tenho outras prioridades. Mas o set do Lost Canvas, se vocês quiserem, comenta aí. Vocês querem que eu fale sobre o set do Lost Canvas que as linhas alternativas estão fazendo aí? Se vocês quiserem, eu falo. Deixe seu like, se inscreva no canal se não está inscrito. Até a próxima. Fui! Fui!